E agora, aulação do Atena ... este tipo de antena, modifico, talvez seja mais ou menos a mesma do Conect. Ainda é a Diamundo, ok? que é das marcas japonesas, e eu acho que tudo dá, não sei, um metro e vinte, um metro e trinta também, uma antena levezinha com duas globinhas. Eu acho que é o mesmo estilo de antena que o colega tem. Estas antenas trabalham muito bem e eu por menos estou muito, muito, muito contente, não é? O rádio no modelo é o 706 Mike Golf 2. Aqui nesse momento estou a transmitir que é o TH e estou com o 940TS daqui a nudo, ok? O TS 940S daqui a nudo. A potência de 100 lotes, pouco mais ou menos. Ok? A antena é que tenho por ela há pouco tempo, a coisa de 8 dias, é que tenho que ir por aqui uma antena direcional, que é daqui uma TH3, Mike 3, que vizinho passou um QRT e então a gente aproveitou a oportunidade. E eu já queria colocar esta antena direcional, então a data já transmitia como uma vertical ou uma Delta Loop fabricada por mim. Foi a primeira antena da minha vida que eu comprei, foi agora uma antena em segundo a mão, uma direcional, terribando, ok? 10, 15, 20. E as condições do trabalho por cá, ok? O Paulo, é a preparação está boa, o colega no móvil está aí a trabalhar certinho, o sinal não é muito forte, mas também a propensa, ou os sinais também não estão muito fortes, para que a gente, conforme estava a escutar aí o 175, o rapaziada do CT, não metem por aqui sinais fortes, não. Variando 3, 4, 5, ok? E aí que há alturas que é a mesma, os mesmos operadores, metem ao 10, 9, 15, 9, 20. Neste momento, tudo indica que a propagação está mal, os sinais pequenos. Acabou o meu Paulo, o Sr. Nesse encargo é isto. Mas isto também está, para responder ao seu comentário, está mal, qualquer país da Europa ou do mundo. Ok? Também temos os mesmos problemas aqui, por um país que, pronto, é um país grande, forte, com muita indústria, e isto também, já há mais pobres que a gente por cá, ok? Ok, ó, isto há coisas das 2, 3 anos para cá, a classe média está a cair para a pobreza. Ok? Eu até para dentro também, nessa categoria, ok? Que já viemos para aqui emigrantes. Foi tudo muito bom ali uns anos. Conseguimos atingir, talvez, uma classe média, para a gente viver confortavelmente, a sua casinha e tal, mas tudo, tudo conforto. E agora, tudo se dá para parar para a gente ir para a pobreza novamente. Talvez tenha que fugir, ok? Ok, ó Paulo, mas não sei para onde é que a gente vai ir, pá. Isto está mal nos lados de todos. Sim, senhora. Caro colega, é um prazer escutar. É primeiríssimo com o colega, eu, como eu te comentei, estava a ver se escutava o meu vizinho. E ele foi aí passar oito dias no lugar, e eu, o outro, estava a começar com o meu lado. Trata-se do 11 de um, Del De Anco Bravo, João Cunha, um tominho para as escolas. Vizinho dele, foi ele também que meteu o vício do lado na cabeça. E é um colega a considerar a 100% também. Ó Carla, o meu amigo chegou aqui, o prazer foi meu a escutá-la, a cumprimentá-la, desejando um ótimo domingo. Cordeais e respeitosos cumprimentos para a QT, e muito obrigado, está bom, por o que é a tua presença. Deixo novamente consigo, qualquer comentário, a gente escuta novamente, também depois. Ok, ok, amigo António, muito bem escutado, ó Kappa. Eu agradeço imenso ter respondido aqui à minha chamadinha, como deve perceber, por vezes é-me difícil conseguir chegar aqui aos colegas. Embora não tenha tido até ultimamente problemas em conseguir fazer aqui alguma atividade EX, o que me agrada bastante, ok, amigo António? Sim, senhora. Então, olha, eu desejo-lhe uma boa viagem de regresso aqui à Pátria, que tudo corra bem, ok, amigo António? E pode ser que tenhamos o prazer de nos cruzar outra vez aqui pela frequência, talvez aí nos 40 metros, ó Kappa. Pode ser que a gente depois dê para conversar mais um bocadinho, ok, amigo António? Sim, senhora. Ok, eu gosto muito aqui do QRP, aqui de baixa potência, já faço há alguns anos, está bom. E anima-me bastante, eu acho um desafio bastante engraçado, ok, amigo António? É mais difícil por vezes, mas pronto. O que importa é passar um bocadito bom aqui, a escutar umas frequências e, quando é possível, falar um pouco aqui com os colegas, está bom? Ok, amigo António? Olha, desde já agradeço-lhe, envio para aí os cumprimentos, votos de muita saúde e boa viagem, ok, quando for à altura de regresso. Ok, amigo António? Muito obrigado aqui pelo comentário e tudo a correr aí a 100%. O CT1 Equatel Oscar também vai ficar por cá em QRT, ok? Daqui a bocadinho vou ali para Vitamínicos. Ok, amigo António? França barra Charlie Sierra 7, Alfa Delta Uniforme, esta que transmitiu, CT1 Equatel Oscar em móvel. Roger? Roger, Roger, não posso ter escutado? O sinal não é daqueles sinais muito fortes, mas o ódio está tão profurando, tão bom, que não há qualquer tipo de problema, a gente escutar tudo, é 100% o seu comentário, está bom? Olha, isto é a minha ideia, que foi ser, olha, eu não tenho amplificador, já o Paulo, digo-lhe já, não tenho, não quero, ok? Já há várias colegas, mas comentaram, não compra para aí um burrinho, não, porque eu não quero ter problemas com os vizinhos. Eu fui banda do Cidadão muitos anos, tive grandes amplificadoras e vi que as coisas, quando transmitia só com o rádio, não tinha qualquer tipo de problema. Eu estou aqui no meio da vila, tenho muitos vizinhos à volta e o amplificador só vai fazer PRN. Então aproveito a propagação, ok? Se ela estiver mais ou menos a dar bons sinais, que a gente chegue com um bom áudio. Eu já fiz conhecioso ao Paulo, com colegas aí por CT, sinal zero, ok? Digamos que a agulha não mexia. Mas o áudio estava tão bom que a gente dava a impressão que os colegas, se a gente não olhasse para ali, para o Schmitter, os colegas estavam com 910 ou 915. E o sinal, e não havia sinal. Isto é, depende da propagação, há a rapaziada que gosta de meter grandes sinais, 940, por aí. Eu até conheço colegas que se não escutarem um 910 ou 920 ou 940, já não carregam um PTT, não querem cumprimentar. Mas isto é pronto, cada um é como é, cada qual. Eu não. Eu já tive. A grande amplificadora, quando era na banda... ...e um bom áudio clarinho e profurante do rádio, principal também, exatamente. Se dá, dá, mas se não dá, a gente pode ficar, caladinho, escuta, não é? Ó Paulo, eu já sou um senhor reformado, por cá. Agora, na minha idade, não tem, mas é que não tenho ideia nenhuma, não é por causa disso. Hoje a gente até foi, graças a Deus, não é? Há aplicadores, onda mal, né? Mas para quê? Para fazer CRM, ter sinais 940, para fazer o menino bonito? Não vale a pena. Eu gosto de licitações, que o áudio esteja... A gente possa ler o áudio, confortavelmente. E o final, se quer, olha para a agulha. Ok. Pronto, amigo Paulo, prazer escutá-lo. Um abraço muito amigo, bom domingo. Aqueles respeitados cumprimentos aí para o que é tempo. E daqui por oito dias, eu estarei a transmitir, mas desde o Alto Minho-Norte de Portugal, Ponta-Norte de Portugal, ali muito perto da fronteira da Galícia, não é? Vou passar por lá uma temporada, e depois virei passar o resto do inverno aqui, por Fox Trot, também tenho aqui a residência. E é assim, vamos aproveitando o carro de gente pode. Muito obrigado pelo que é seu amigo Paulo. Até uma próxima oportunidade. Tem a data que se assume, né? Com a tela Oscar, transmitiu, Florida, Barra, Charro, Sierra 7, e Alfa Delta, Informa Antónica, se despede com um abraço. 7-3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.